Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai começar essa coisa, essa mulher O AZM Forra Vai fazer 360, na piroca depois tu senta Vai 360, na piroca depois tu senta O AZM Forra 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 Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai começar essa coisa, essa mulher O OZM, porra! Vai pra 360, tá piroca depois tu senta Vai pra 360, tá piroca depois tu senta Ela tá de quatro, olhando pra trás Ela tá de quatro, olhando pra trás Ela fode demais, ela fode demais Ela tá de quatro, olhando pra trás Ela tá de quatro, olhando pra trás Ela fode demais, ela fode demais Ela tá de quatro, olhando pra trás